Um dia depois da tomada de posse simbólica, o Maru Sissoko Embaló fez mais uma demonstração de força e decidiu substituir o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, isto ao mesmo tempo que o exército, leal ao presidente autoproclamado do país, ocupou várias posições em edifícios públicos e as sedes de rádio e da televisão do Estado. O primeiro-ministro designado por Embaló para substituir Aristides Gomes é Nuno Nambian, líder do partido APU-PDGB. A vitória de Embaló nas presidenciais é contestada pelo candidato do PAIGC, Domingos Simões Pereira. O Tribunal Supremo guiniense está ainda a analisar o recurso. Entretanto, o Parlamento guiniense decidiu investir o presidente da Assembleia, Cipriano Caçamá, como presidente intrino.